Música Estão Mr. Carlos Música Música Tá licença, apagado, as eu louco, direi oczy Música Tá licença, apagado, as eu louco, direi oczy Guten acc, mi��어 de lab3 Chi 729 Vamos ragá Mio dilabé, DJ anagaye, inamandagaye Da licença ou kwa gaye, mudivaye mabasa dilabé Da licença ou kwa gaye, mudivaye mabasa dilabé Podukalai, podukalai, omu tigela mwanae Podukalai, podukalai, bosu wa manyole nyum Podukalai, podukalai, ozo wa omundaye Podukalai, podukalai, ozo sazo teneso Mudivaye mabasa wila dilabé, taji anaga Mudivaye mabasa wila dilabé, timuji ye mazaga Da licença ou kwa gaye, da licença ou kwa gaye, mudivaye mabasa Miyo dilabé, DJ anagaye, inamandagaye Miyo dilabé, DJ anagaye, inamandagaye DJ anagaye, da licença ou kwa gaye, mudivaye mabasa Da lizenca ou kwa gaye, da zelo okumira mabasa Eh oh, okumira e, okumira mabasa Da zele miyo, okumira e, okumira e, okumira mabasa Da zele okumira e, okumira e, okumira e Podukalai, podukalai, ozo wa omundaye Podukalai, podukalai, oku sazo teneso Dá licença com a cada zé louco, vira-me a baça Dá licença com a cada zé louco, vira-me a baça Me odeie lá bem, DJ é a na gai, e não há zaga Me odeie lá bem, DJ é a na gai, e não há zaga Obrigado, por irme com o Carlos Vou me mandar mais de gelo, para que eu tenho Principalmente mano mochina Mbalaga por seco Avaga Managa Limazaga Cabuna da Mugume E linhoa Um ala Dá licença com a cada zé louco, vira-me a baça Dá licença com a cada zé louco, vira-me a baça Me odeie lá bem, DJ é a na gai, e não há zaga Me odeie lá bem, DJ é a na gai, e não há zaga Dá licença com a cada zé louco, vira-me a baça Me odeie lá bem, DJ é a na gai, e não há zaga Me odeie lá bem, DJ é a na gai, e não há zaga Me odeie lá bem, DJ é a na gai Me odeie lá bem, DJ é a na gai